Conhecendo o nome científico do peixe robalo, no Brasil são registradas quatro espécies de robalos. Centrópomos o decimales, centrópomos paralelos, centrópomos enciferos e centrópomos pectinados. Ele pode chegar a 1,40m e na faixa de 24kg, pessoal. Mas o morador do Albertioga, no litoral de São Paulo, conseguiu uma façanha. Digno do Guinness Book, ele fisgou um robalo flecha de 33kg. Foram realizadas coletas mensais na área de estudos. Totalizaram 211 espécies, distribuídas em 70 famílias. Então é isso pessoal, segue o Pablito Pescador que toda semana tem vídeo novo. Estrange Luna Marina é o nome científico do peixe agulha, pessoal. Esse peixinho aqui é da família Belonidai. Ele é um peixe de água salgada, nome popular agulha, agulhão e também é chamado de timbalde. Esse peixe é de escama pequena, corpo alongado e boca comprida, que forma um bico com vários dentes putiagudos. Então é isso pessoal, segue o Pablito Pescador que toda semana tem vídeo novo de peixe e coisa do mar. Olha só a maravilha da minha comunidade. Então já se aproveita pessoal, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Que toda semana tem vídeo novo de peixe e coisa do mar. E aí 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 Obrigado.